Vale a pena para a recria utilizar a proteína 0,1 na seca e 0,3 nas águas? Em sentido de continuidade, vale a pena. Você começa com 0,1 na seca, partiu para as águas, você vai para o 0,3. Muito provavelmente, você vai desenvolver toda a recria desse animal até o final das águas. E aí você vai partir para o processo de engorda. Agora, se os seus animais não ganharem peso suficiente para finalizar a recria no período das águas, tiver que entrar na seca ainda em processo de recria, não recomendo voltar para o 0,1% peso vivo. Porque você vai perder potencial de ganho de peso desses animais, você vai perder potencial de conversão alimentar desse animal, porque você vai ter um rumo em que não vai trabalhar da mesma forma. Lembre sempre, sempre, tá bom? Eu vou pedir para a Mariana colocar o link aqui da escadaria da suplementação, que é o vídeo gratuito que a gente tem no YouTube, que fala sobre essa ordem de evolução das suplementações. Quando você cuida melhor com a escadaria da suplementação, você tem mais capacidade de utilizar o seu sistema de produção, é sempre evoluindo, né? Nunca trazendo ele, sobe e desce, sobe e desce, você está basicamente de uma forma mais intensificada, fazendo o boi sanfona de novo, né? Que é aquele boi que engorda nas águas e ele perde peso na seca. Quando você sair do 0,3% e você entrar no 0,1% na seca, por um curto espaço de tempo, ele vai perder peso. Porque o 0,3%, cara, o 0,3% é um... Vamos pegar aí um carro ótimo, que não seja também um carro de última categoria, mas é um Corolla, um carro ótimo. Um 0,3% é um Corolla. O 0,1% é uma estradinha. A estradinha é um carro muito bom também, faz o serviço. Só que você estava numa estradinha antes e você comprou um Corolla, nossa, a adaptação é ótima de fazer, você faz uma adaptação fantástica, você se acostuma muito rápido. Agora você sai do Corolla e volta para a estradinha, para você ver, começa a doer as costas, você fica incomodado que tem que ficar passando marcha e pega a estrada muito longa. Eu estou voltando do Champuri, gente. Eu vou completar, a hora que chegar em casa, eu vou completar 1.100 quilômetros. É pouco perto das outras viagens que a gente faz, mas é uma distância longa, né? É bacana, é uma distância bacana de andar. Gente, andar na Ranger é uma coisa, né? Agora, se eu estivesse na estradinha de volta, trabalhei na estradinha por muito tempo na minha vida de construtor técnico, é, gente, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Então, saiba que o rumo dos animais funciona basicamente da mesma forma. Você sair do 0.3 e ir para o 0.1, você prejudica demais. Se você fizer isso, vamos supor que você faça o seu animal perder peso por uma semana. Essa uma semana perdendo peso, para você recuperar o ritmo de onde você deveria chegar de novo, vai te levar mais ou menos umas duas a três semanas novamente. Agora, imagina, um mês de boi estagnado por causa de uma adaptação mal feita ou por causa de um problema de ganho de peso desses animais, você fica estagnado dentro de um potencial desse animal ganhar uma rouba. Ele poderia estar ganhando uma rouba, uma rouba e 300. Gente, uma rouba e 300 hoje, aqui na minha região, que a rouba está a 190 reais, vamos arredondar 200 reais, vamos pegar uma média Brasil. Uma rouba 200 reais, gente, uma rouba 0.3 vai ser 260 reais, se não me engano. 260 reais por cabeça, gente, de prejuízo. Imagina você com um lote de de 100 animais. A gente coloca 2.0 na frente, 260 vai para 26 mil reais de prejuízo. E as pessoas não enxergam isso, gente. Não enxergam isso. As pessoas não enxergam. Por quê? Porque ainda não está doendo no bolso ainda. Eu estava conversando com um aluno esses dias para trás, eu não sei se, não sei, sinceramente, não sei se ele é aluno. Eu acho que ele não é aluno, não. Estava conversando com ele, ele acabou de comprar uma fazenda. Ah, não vou citar nomes aqui para não denegrir nada. mas acabou de comprar uma fazenda e ele comprou uma fazenda, passou para dentro, morreu 400 cabeças na fazenda por causa da má gestão anterior dessa fazenda. Eu sentei para calcular com ele, pessoal, ele teve um prejuízo de 1 milhão e 300 mil reais para a morte dessas 400 cabeças. Morreram de fome. De fome. Vocês têm noção do que é 1 milhão e 300 mil reais? Ele falou que ele ainda conseguiu negociar um pouco ali, mas mesmo assim, gente, é dinheiro que ele deixou de ganhar. Ele negociou ali na hora da compra da propriedade, né, que os animais já estavam em estado deplorável já. Mas, gente, é inestimável o negócio desse. A gente não pode deixar animal perder desempenho desse jeito. Por isso que eu insisto com vocês. A gente coloca esse tipo de mentoria igual a gente partiu aqui com a mentoria Viaja Boi para poder levar vocês a um nível de acompanhamento mais próximo. Para vocês evitarem o risco de ter prejuízos grandes assim. É por isso que eu trago e trabalho isso daqui com vocês. para vocês. Para vocês.